Quando atiro as botreadoras Nas patas de uma milonga Sinto a pampa que ressona Em las riendas domadoras Minha alma canteadora Rebenta sogas e amarras Pra gavionar nas guitarras Entre primas e bordões Saudando rancho e galpões Solando o choro das garras Vibram cordas e gargantas Al compás de la vigueira Fuflam flecos e espuelas Porque o campo se agranda A uma raça que levanta Um brado em contrapunto Três pátrias gorjeiam junto Travadas em dois idiomas Nos pedestais das pagoas Templando os mesmos assuntos Milonga oração platina Das reduções jesuítas Monteadas em cordas de trinta Entre ramecas de crina Nos puebleiros da Argentina No Rio Grande ancestral Reina a guerra mandorental Na colônia do sacramento Dos fogões de acampamento Sobre o poncho do xircão Milonga sereno Acalando das violas e das almas Serio que se ingra na calma Nas veias deste meu canto Canção que espanta o branco E aguça a fúria do instinto É toda a força que sinto Pois vem do ventre da terra Que é brotando em primaveras Com sangue de trinta e cinco Cantilena dos sinuelos Que alargarmo as distâncias É a lida das estâncias Cantada em voz de sincero És pontessuela e panhuelo Talareando com pala E jamais se embussala Esta cantiga machaça Porque o pampa perde a graça Se uma milonga se calma Milonga oração platina Das reduções jesuítas Ponteada em cordas de trinta Entre jamecas de crina Os puebleros da Argentina No rio grande e ancestral En la vieja bandorental La colônia do sacramento Dos vogões de acampamento Sobre o poncho do xircão Sobre o poncho do xircão Sobre o poncho do xircã